Salve, salve seguidores do Desopilando, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui passando pela BR-222, a BR que corta aqui Tianguá, no Ceará. E eu estou mostrando aqui para vocês porque um seguidor aqui do nosso canal lá no Instagram viu os vídeos sobre o sítio do Bosco, sobre como chegar no sítio do Bosco e pediu para a gente mostrar um pouquinho da BR-222 para saber como é que estão as obras aqui de duplicação. A gente está passando aqui ao lado do Mix Matheus Atacarejo, que é um empreendimento novo, a gente já falou isso no vídeo anterior. E as obras aqui de duplicação já estão acontecendo aqui do lado direito. Vai ter a outra pista. Além disso, estão fazendo também os elevados. Segundo, aqui eu dei uma consultada aqui no site do DENIT, uma matéria que tem de maio de 2021. Essa obra tem um ano para ser concluída, ou seja, em maio agora de 2022 é para ela estar totalmente concluída. O serviço que estão fazendo aqui, segundo o site do DENIT, é a obra de duplicação do quilômetro 309 até o quilômetro 315, que é a parte urbana aqui de Tianguá. É um trecho de 6,5 km, mais ou menos, com o objetivo de melhorar aqui o trânsito, que é muito o fluxo de trânsito aqui, de cargas, de carreta, é muito grande. Vale lembrar que Tianguá faz o acesso da região Nordeste para a região Norte. Daqui de Tianguá é possível descer rumo a Piripiri, já no Piauí, e chegar também em Teresina, com destino ao Maranhão, ao estado do Pará, Tocantins, enfim. Então, Tianguá é um grande centro rodoviário, e por isso tem uma importância grande. Além disso, é um entroncamento que serve aqui de acesso para a Serra da Ibiapaba, para as cidades da Serra da Ibiapaba. Tanto é que Tianguá é conhecida como capital da Ibiapaba. Além também de Viçosa, que é para onde nós estamos indo nessa manhã aqui, estamos indo para Viçosa. Vamos mostrar para vocês no vídeo seguinte um pouco de Viçosa e um pouco dos pontos turísticos que tem naquela cidade. Esse trecho aqui, mais à frente, já tem asfalto, já tem aí um meio-fio sendo feito, e já está sendo usado pela população o trânsito local. Então, é muito bom ver que essa obra, que estava abandonada desde 2011, está sendo retomada. Está certo? Segundo o DENIT, essa obra vai custar cerca de R$ 66 milhões. E tem um prazo de um ano para ser feito. Esperamos que, dessa vez, ela seja concluída. Essa obra aqui, segundo o site também do DENIT, faz parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E a gente torce para que Tianguá ganhe essa rodovia duplicada aqui, porque o movimento de caminhão, como vocês estão vendo, de cargas, de passageiro, das pessoas que moram aqui em Tianguá também, é muito intenso. E a gente vai mostrar para vocês aqui até a entrada de Viçosa, no Ceará, onde a gente pega a CE-187, que é a mesma rodovia que a gente estava trafegando, desde Crateosa até Tianguá. Essa aqui é a BR-222, e nós vamos pegar à direita, no sentido de Viçosa do Ceará, onde nós vamos mostrar para vocês também, no próximo vídeo, um pouco dessa cidade, que também faz parte aqui da Serra da Ibiapaba. Tá bom? Grande abraço, e vamos curtir aqui o restante do vídeo. Esse trecho aqui já está bem adiantado, com o meio fio já feito, e mais à frente já deve ter um pouco do elevado já sendo construído, do elevado de acesso à CE-187. Grande abraço, e segue com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, esse aqui é o acesso para a gente entrar aqui na rodovia CE-187, sentido Viçosa do Ceará. E nós vamos aproveitar, então, já estamos aqui entrando na rodovia, e vamos mostrar um pouquinho de como é que está essa rodovia aqui, até a entrada da cidade de Viçosa. Vamos fazer aqui esse trecho aí de pouco mais aí, de 30 quilômetros, 31, salvo engano, e vamos aí acelerar o vídeo, que é só para vocês conferirem como é que está a condição da estrada, que é muito boa, por sinal. Tá bom? Vem com a gente, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve, e para não perder nenhum conteúdo, porque lá em Viçosa a gente também vai explorar a cidade, vamos descobrir aí pontos turísticos e mostrar para vocês. Se você já está por aqui, aproveita e dá aquele like para dar uma força para o nosso canal, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Grande abraço, e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu espero que vocês tenham conseguido aí conferir a condição da estrada de Tianguá até aqui, que está muito boa, por sinal, nós mostramos aí 90% aí, grande parte do trecho dessa viagem de lá para cá, aceleramos aí o vídeo para que não ficasse muito longo, e já estamos aqui na entrada de Viçosa do Ceará. Aproveita, segue com a gente, segue com a gente, porque no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho dessa cidade, e mostrar aqui o que ela tem para você vir conhecer, tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo!